o salve é então deixa eu explicar o que vai acontecer nesse vídeo eu vou jogar três horas que três horas mas tem um porém meu butterfly click tá uma coisa que o sas é tipo eu não sei explicar o que aconteceu antes de ontem o butterfly click tava uma maravilha aí hoje não tá mais pra você que não sabe butterfly click é tipo ficar usando os dois dedos para bater em um só botão do mouse ou direito ou esquerdo normalmente no direito para colocar bloco só que eu não sei falar butterfly click ficou uma porcaria então então assiste aí assistiu tentando ganhar coala vambora rapaziada é para a primeira partida nesse vídeo também mais animado que o vídeo anterior eu não sei porque eu só tô mais animado então cara eu acho que o problema nem é tanto no meu butterfly click olha só meu mouse tá com um pouco de problema também tipo e esse mouse é novo isso que dá comprar produtos da marca super genérica que eu não posso falar o nome porque eu tenho medo deles me processarem e eu sou eu não tenho dinheiro suficiente para ser processado se eles pediram alguma coisa eu não vou poder fazer nada tá bom cara eu realmente acho que o problema tá no mouse mas eu não quero acreditar nisso porque esse mouse é novo então tipo é praticamente novo tem menos de um mês que eu comprei então tipo não quero acreditar que o problema no mouse mas vambora é o tanto de partida que eu perdi hoje só por causa desse mouse aliás porque eu sou ruim o mouse é excelente e agora o scroll para ele funcionar também vem pô ah cara eu não gosto desse mas eu eu amo esse mouse é o mouse da minha vida esse daqui tipo tipo não pode eu não poderia pedir o melhor combinho lindo cara achei que eu ia morrer aqui ser bem sério tchau deixa ela aí uou ela tem um tesourinho das abelhas eu nunca vi esse daqui não tá ela vai quebrar meu tesouro mas eu não preciso de tesouro para vencer porque eu sou muito bom ah não vai achei que eu ia morrer ali guys mas vambora acho que já dá para comprar é já dá para comprar o negócio agora eu vou para o meio e mano o importante é que os golfinhos sejam livres entendeu isso é o que realmente importa esse negócio de ganhar isso é só detalhe entendeu se os golfinhos não forem livres para que ganhar liberdade os golfinhos cara liberdade os golfinhos e as coalas também ah cara eu tô com medinho de fazer ponte porque é sério eu consigo sentir que o negócio tá falhando aliás que eu tô falhando mas tá ótimo por favor não esteja quebrado por favor não esteja quebrado por favor não esteja quebrado ahn tá como eu disse no vídeo anterior de to the wars to the wars to the wars ahn eu gosto de vir no meio mas eu não compro armaduras de dino porque é OP demais OP demais eu achei que eu ia errar esse pulo que bom que eu não errei Deus é bom hum tá vou comprar vou comprar vou comprar coisas porque nesse jogo é muito importante comprar coisas para alimentar o capitalismo é capitalismo que compra coisas eu realmente não sei velho eu não entendo nada de política o meu sistema o sistema de ensino do Brasil não é bom vou comprar isso aqui tá bom esqueço eu esqueço que o scroll para de funcionar eu tento coisar e não vai hum hum eu comprei uma dessa e uma dessa pronto caraca duas eu não deveria ter comprado oi como que vocês estão vai mata ele mata ele você consegue isso meu tio meu tio é linda eu amo meu tio cara meu deus a zero tio a zero tio eu entendo de anime ok eu prometo para vocês que eu entendo de anime é a zero tio não a me tio não a meu tio não me cancela igual vocês fizeram com golarte ok desculpa desculpa golarte foi cancelado por falar que a mulher aqui blue bird é do dragon ball cara isso é insano cara meu tio foi foi triste mano é que eu sempre os números os nome é parecido mano meu tio zero tio é tudo a mesma coisa é tudo dois é tudo questão de dois 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 nomes dois tio olha o leg e aí o o o o que susto mano esse agora lagou ali tipo eu vocês viram que aconteceu não preciso explicar tá cadê o magenta 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 não é magenta é magenta magenta eu tô triste hum olha esse cara ele vai perder vem pô pode vim pode vim pode vim pô vem pode vim ela já veio não veio não hum tá tenho esmerodos suficiente tenho dima suficiente pra uma armadura colocar isso aqui isso aqui isso aqui obrigado por ir pra sua ilha você é um amor de pessoa ah que raiva desse da minha mão é a minha mão que tá com problema não é o mouse quem fala que é o mouse é invejoso tá ela já aceitou que vai perder a cama eu não consigo é colocar o meu dedo no nove velho é muito longe eu tô fazendo ponte aqui sim porque eu realmente não quero perder essa partida tá colocar isso aqui bom 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 eu já tava pensando em matar cara não 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 eu não apoia o suicídio então eu tô falando no jogo ok eu tava pensando em matar no jogo pra voltar pra minha ilha mais rápido porque que eu até eu achei que era o oceano ali mano nesse vídeo eu tenho vários motivos para ser cancelado velho eu falei Mewtwo ao invés de zero two eu tenho pode ser cancelado cara ou não porque ninguém vai ver isso daqui hum hum ah eu não quero errar essa ponte cara se pai eu erro assim ainda mano ok tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem galerinha do mal hum pensando é o que eu estou fazendo oh vai vai magenta vai magenta vai magenta você consegue magenta? vai magenta olha o olha um ursinho polar que bonito vai magenta isso magenta hahaha o cara nem viu que atalho isso magenta você nem erina magenta agora agora vai embora tá bom eu vou pra lá mas vai embora o O Magenta quebrou o negócio dele, quebrou o tesouro do Magenta, é como se eu tivesse quebrado o tesouro dele. Deixa eu parar pra pensar. Eu achei que o Magenta tava fudinho. Me assustei. Você me assustou o Magenta. Não faz mais isso. É o que eu tava falando, cara. Do que adianta ganhar se os pinguins forem aprisionados? Tchau. Bro, I really need my snowballs. Eu gostei dessa frase. I really need my snowballs. More snowballs. More snowballs. Tá bom? Vem aqui. Compra aqui. Que susto, Magenta. Você me assustou, Magenta. Eu achei que você ia me matar, Magenta. Eu não vou fazer villager de novo. Desculpa. Disse eu logo depois de fazer villager. Oi, Magenta. Como é que você tá, Magenta? Não atira a bolinha de neve em mim, Magenta. Por favor, Magenta. Vai, vai, pô. Vai. Pode ir. Pode ir. Vai. Pode ir. É só ir. É só ir. Vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. GG, easy, bro. Ah, era pra eu jogar em dois dias, mas não deu certo. Eu tô triste. Tá. Essa partida foi boa, cara. Foi bem emocionante. Eu não podendo fazer ponte rápido. Triste, mas... Vamos pra próxima. É GG, GG, GG. É felicidade. A gente ganhou. É pra mais uma partida. Mesma estratégia de sempre, de todo vídeo desse canal, que provavelmente vai ser... Aliás, provavelmente vai ser todo vídeo desse canal. Cara, eu tô rodando um negócio a, tipo, 0,5 FPS. Tá horrível, mano. Os caras tão teleportando pra mim. Meu mouse tá com problema. Eu sou ruim. Mas meu teclado realmente tá com problema. Isso não tem problema falar. Porque o teclado, ele... Ninguém liga pro teclado. Ele é ruim. Tchau. Tchau. Legal. Mano, fazer aquilo que eu fiz agora há pouco é bem difícil nesse server, cara. De, tipo, derrubar o cara e quebrar o tesouro ao tempo. Porque, tipo, nesse server... Não sei se vocês estão ligados, mas, tipo... O Void parece que é mais perto. Você cai, você chega rapidão no Void. É, tipo, 2 segundos. Ou menos, às vezes. Aliás, é bem menos que 2 segundos. 2 segundos é no Hypixel. Tá. Ai, como eu queria jogar no Hypixel, velho. Jogar um Bad Wars. Bad... Bad Wars. Tip, tip, tip. Meu teclado sim tá com problema, cara. O mouse é porque eu sou ruim. Não é porque o mouse tá com problema. É porque eu sou ruim. Pega aqui, pega aqui. O cara tá vindo pra cá. O cara tá vindo pra cá. Mano, olha isso, velho. Olha isso. 5 FPS. 5 FPS, mano. Isso que é triste. Mas eu sou muito bom. Eu sou ruim. Sou eu. Eu sou 100% ruim. Eu comecei a jogar isso daqui, ah, tipo... Entendeu? Vem, bro. Pode vir, bro. Bom mesmo, bro. Tô viciado em falar bro, bro. Tá. Mano, eu não sei como deixar minha Hotbar, cara. Tipo, eu gosto de deixar a Balinha de Neve... Aqui no 3. Só que, tipo... Eu sempre deixei a Enderpeel no 3. E a Balinha de Neve no 4. Aí eu tô tentando agora. E, tipo, tá até melhorzinho. Mas, sei lá. É meio estranho. Oi, amigão. Ah, só tinha eu e... GG. Nossa, eu nem tinha percebido que só tinha eu e ele, cara. GG demais. Tá. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, abaixa a tela e clica no botão de se inscrever. E dá like também. Porque me ajuda a saber se você gostou do vídeo ou não. E se não for muito incômodo, recomendo o canal pro amigo. Eu tô começando o canal, então... Eu tô tentando trazer vídeos de... Da mais alta qualidade. Esse não é um exemplo deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.